Loja de jogos em mídia digital, você encontra aqui Acesse nosso site www.caposgames.com.br Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E dessa vez galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo aqui Relembrando a nostalgia do Playstation 2 em mais um jogo Que esse jogo aqui, como vocês estão vendo na tela É o Medal of Honor Vanguard Tenho certeza que muitos de vocês aí que jogou o Playstation 2 Já jogou esse jogo aqui Eu por exemplo, joguei pra caramba esse jogo O Fred também jogou muito com amigos nossos Inclusive cara, tinha como jogar até de 8 players esse jogo No multiplayer cara, tipo olha lá, 8 players mano Aí você ligava 2 daquele kit que ligava 5 controles Aí dava 8 Porque 2 kits vai dar 4 entradas Então 4 mais 4, 8 Acertou miserável Hehehe, moleque Beleza então galera, vamos lá Eu e o Fred jogando contra, tá? E até lá eu ia ficar de cima E o do Fred é de baixo, beleza? Primeiras impressões, tá? Depois de muito tempo Agora estamos jogando e gravando, tá? Não sei, os comandos Não sei basicamente nada Tá? Ó, The Match Fala galera, beleza? É mesmo, esqueci de apresentar o Fred E estamos de volta aqui para mais um vídeo Play 2 aqui no canal do Guts Então vamos lá, o Fred tá aqui de volta né mano Mostrar que é capaz Death Match Calma mano Esse aqui era da hora Peraí Não, ele é muito virgem Tipo, só tinha essa casa no meio, tá vendo? Então é Tinha esse do barco, eu lembro Eu lembro Ó, esse era top também Esse é bom Não, só porque eu acho que logo de cara Pode ser baseado em alguma guerra mundial A primeira ou a segunda Por causa dos mapas Olha isso aí velho Eu não conheci esse aqui Esse é o do Hitler Eu já ia falar mais merda ainda Eu não conheci o do Hitler Eu acho que esse aí é baseado no nazismo, sei lá É, porque olha esse mapa aí na moral velho Esse tipo, parece coisa Eu não quero falar disso não Depois eu falo merda aqui Peraí, que usa matar 15 e acabou Não, esse é mei pai É bom pôr de tempo Não tem Então coloca 100 Coloca o tempo lá, 10 minutos Aqui põe zero Aí 100 100 E coloca o tempo 10 minutos Aí É, DG 10 minutos, certo? Team off, certo Que que é isso? É o time, não, né? Não Tem time Beleza, vamos lá, cara Vamos lá testar essa belezura aqui Olha, dá pra escolher o... Olha lá O mano, bro Nazista Americano Eu quero ser nazista Esse aqui é qual? Hã? Esse aqui É o pau no cu Que pau no cu, pô? Esse aí é nazista Deixa eu ir com o americano, então Germã Nossa, mano Logo de, tipo Só os personagens já vê que o negócio é de guerra mundial mesmo, mano Tá muito na cara, na moral Não, esse é... Esse é da guerra lá do... Da época do Hitler Então, pois então, mano Vamos lá, vai, conclui Começa essa bagaça Garret Garret Se é que eu falei certo, né? Vamos lá, galera Vamos testar isso aqui, velho Mano, isso é uma nostalgia Porque eu... Eu queria muito que ficasse o som do jogo de fundo pra vocês Pra dar aquela nostalgia do som do tiro do jogo Da trilha sonora do jogo Mas do jeito que eu tô gravando aqui Eu não tô conseguindo o áudio, velho Então vai ficar só música de fundo Ai, caralho Já tô levando tiro, velho Que que é isso? Ai, tem que ser viciado Já sabe... Nossa Ó, L1 mira R1 atira Ai, não tem que não é tão, assim O bom é que eu tô olhando só a tela pra saber onde você tá Você tá lá embaixo Aonde? Eu não sei Você tá sabendo onde eu tô, né, seu filantra Caraca, moleque doido Eu sei que... Nossa, velho Essa analógica é muito sensibilidade Caralho, mano É ruim, né, velho É, corta Galera, eu ia falar um negócio e eu lembrei de novo O que sabe o que eu acho interessante Ai... Boa, moleque Sabe o que eu acho interessante? Já deu uma morte aqui, mano Parecendo CSGO Não, tô brincando Nada a ver Pior que é isso Parece um pouco um que estraiz, mano Sabe o que eu tô lembrando aqui Que é relevante É que eu lembro que... Caralho, levanta, filha da mãe Na época que eu comecei a jogar esse jogo Eu não era muito chegado em jogo de tiro Eu não sei se o Guto lembra disso É, eu lembro O Fred sempre foi chegado em jogo de... Oh, mas que merda, hein? Você tá bem aqui Que carnice Olha a pistolinha Meu Deus, mano Boa, moleque Gostei Gostei Eu lembro que você jogava até mais ou menos Não, tipo Quando nós jogava ele no passado, velho Era assim 2009, né? Sei lá É, por aí 2008, não lembro Eu jogava demais esse jogo também Com um amigo Eu e o Fred Mais um amigo que a gente tinha E outros que a gente juntava Aquela galera pra jogar Daí, velho A gente ficava jogando isso aqui Passando controle Ficava contando pontuação Fazia uns campeonatozinhos Era muito da hora isso aqui Na moral Nossa, mano Morre, cacete Ai, joga Opa Mano, essa arma é uma porra mesmo Você não morre, não Meu Deus, velho Você não morre, não Mano, 3x1, velho Vou ganhar, hein? Vamos lá Torçam por mim, galera Vocês estão torcendo, né? Vamos ver o que vai dar no final Cara, corre Escolha um lado Team Fred Ou Team Guto Sai, sai, sai Sai, sai Não, não Ai, ai, velho Putz, não tem o mapinha Eu lembro que tinha Essas brincadeiras Aparecer pra zoar, né? Aparecer Sai, filho da mãe Demora meia hora Pra sair da arma, mano Não, não tô vendo nada Meu Deus Boa, moleque Ô, eu tô muito ruim Nisso aqui, sério Mano, tipo O Fred, na época, né? Falando Eu tava falando O Fred me cortou, né? Quando eu jogava bastante Esse jogo aqui, velho Eu era Tipo, eu era um dos melhores Eu jogava bem Eu era o melhor pra jogar E o Fred não era muito bom Porque ele não era muito bom No jogo de tiro Até hoje, né? Ai, ai É, sei lá se você é bom hoje Nós não jogamos jogo de guerra hoje, né? Ai, caralho Joga Corte Levanta, arrombado Meu Deus, esse vídeo tá muito estranho Eu tô muito acostumado Mano, é comédia jogar isso aqui Caralho, velho Nossa, que eles jogaram a granada aqui Puta Que pariu Moço, cara Não atira Troca, te ama Seu cuzão Nossa, cara Que comando bosta Meu Deus do céu O pior é que você não corria Não dava pra correr andando de lado também Tinha esse detalhe Ô, você só tá correndo Você não tá tirando, pô Ah, meu Eu não consigo tirar essa merda Ó Não, tá Mas essa mira é estranha Mira muito devagar Olha lá Faz assim, ó Ó Tô dando umas dicas Eita, que que é isso? Você fez assim? Que porra é essa? Puta merda Corre Não, e ele cansa também O que é legal Olha ali do lado direito ali, ó Tem a O fôlego dele pra correr, mano Tipo, numa guerra você cansa pra correr Incrível isso, né? Mas cansa, velho Cansa, mas tão rápido assim? Que nem aqui? Corre um pouquinho pra você ver Vai daqui naquele muro ali Você não morre, velho Você não morre Esse sangue é uma verdadeira bosta Galera, ó Tô mitando, velho Tô mitando Na moral, velho Pode falar Não, peraí, peraí Eu ganhei no 0,07 Peraí, não, 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 não Tô até bugando aqui já Olha ali do lado direito ali, ó Do lado da munição Tô vendo, o cara não corre Esse filho da puta Pô, você tá na hora todo godosado, mano E essa arma também tá ridícula, né? É uma sniper que tinha... Vamos trocar tiro dos dois lá? Tipo, você fica... Onde você respawnou, você fica Eu também Aí a gente troca outros tiros dos dois lados Pra ver se você desempata Tipo, você tá... Você tá desse lado Beleza, fica aí Você tá do lado certo E eu tô do outro Tô do lado melhor, na verdade Tô num lixo Olha, você tá bem aqui, né, vagabundo? Eita, vagabundo Ai, acabou a minha bala Aí já não vale Ih, mano Acabou a minha bala E agora? Se eu conseguisse ver os... É, que essa merda Mano, eu te matei tanto Que minha munição acabou, velho Sério, você vai ter que me matar, meu querido Peraí, deixa eu ver o que eu tenho aqui Ah, só aqui Nossa, mano Pegou outra arma aqui Agora dá pra trocar tiro Onde você tá, caralho? Nossa Ele tem a mira muito boa Esse analógico tá muito estranho, velho Eu que tem a mira boa, meu querido? Eita, meu querido Então, eu sei, velho Ô, tampa a dar de toco na frente aí, velho Ai Não consigo atirar, velho Essa mira é muito rápida Sei lá, é estranho Eita, o que aconteceu? Apertei start Pra quê? É porque eu ia mexer na sensibilidade Que susto Achei que tinha dado uma trava no Play 2 aqui, cara Sensibilite Vamos ver se melhora Ah, tem esse detalhe Eu vou mexer também Coloca na mesma dimensão Não, resume Vai, deixa eu dar uma mexida aqui também Peraí Nossa, velho Carrega a luz pra dar start Que merda, cara Não, que merda sim Nessa questão Mas é muito foda, na moral Esse jogo pela época Era bom Nossa, quase que eu já ia apertando Era kit ali, mano Nossa, tá rapidamente Agora melhorou Agora melhorou Que pariu Que lixo Tá muito ruim Ah, não, mano Não gostei da sensibilidade Eu tô tentando fixar Fica assim, tá ligado? Eu vou diminuir um pouco aqui Peraí E como é que carrega? Não sei Carrega? Eu tô carregando? Carrega quando acaba a bala Nossa, esse negócio Só mexe na seta, cara Engraçado, né? Carrega só na hora Que você É... Acaba suas balas Ô, que aconteceu, velho? Eu tinha levado a morte, né, velho? Tô ligado Porra, ainda tem 3 minutos Caramba Colocou 10? Onde você tá, velho? Você tá no mesmo lugar Até agora Ah, filho Boa, moleque Caramba, eu dei meio quilo de tiro Mas também acertou só um Por isso que eu morri É tipo aqui Se o botão você aperta só pra baixar O botão é só pra subir Não tem economia de botões nesse negócio Ah, carregando o X, mano É porque nessa época aqui Eles não pensavam muito no... Ô, tô no lugar mais ruim, velho Só tem uma casinha pra mim Poder fazer alguma coisa aqui Você tá num lugar aí Cheio de coisa Caraca, velho E faz assim, né, já percebeu? Tá ligado? Mano, essa... Num lugar que não tem visão Nossa, que filé Quando eu te vi... Não, vou começar a andar aqui Que tá feio, mano Cheio Para de ficar com esse negócio de base aqui Só foi ficar na base aqui Você já matou duas vezes Não, 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 não Vou andar Vamos trocar a tiro aqui, mano O engraçado o quê? Nossa, é só olhar na tela do outro, né Que é legal até Ai, filha da mãe Sobe, seu bosta Cocôzão Cocôzão Boa Nossa É, tá vendo? Em movimento eu consigo matar, cara Para de ficar apertando esse start Que tá incomodando, velho Pera aí, eu vou diminuir a sensibilidade Nossa, eu pôr lá no ultra Eu diminuí bastante Ficou rápido até demais Acredito Deixa eu pegar essa bala aqui Negócio é esse controle que é estranho, mano Esse controle do Xbox é estranho Ou do Xbox? Meu Deus Também não, não Ô, pra parar de camperar Na moral, eu vou começar a zanzar Ai, eu tô zanzar Olha lá, ele tá me vendo, velho Nossa, eu tô com uma música na cabeça É do predador? Não, é minha É do predador Eu, tu, nós, bota nela Mano, troca de arma, velho Negócio, sabe o que é? Você tem que acertar bem Vai, brocotiu Ô Ô, e tem aquela dica, mano Ô, que lixo Ô, você não morre, velho Quase morre Nossa, velho O que esse cara fez comigo, mano? Eu sei que tá uma verdadeira merda Sossega, cacete Você fica andando que nem um pau Aê, boa, moleque Ô, esse jogo, ele é estranho É muito foda, mano Na moral Melhor coisa que inventaram foi o BF e o código Não começa a desmerecer o negócio só porque você tá ruim, não Não, mas sério A jogabilidade que tá me atrapalhando Eu não tô conseguindo jogar essa jogabilidade Eu também não, tá bem? Tá duro pra cacete, mano Não é nem que o jogo tá ruim Não é isso Você tá parecendo uma agata aqui correndo Corre, caralho Eu tenho medo de chegar perto Vai que dá coronhada Vai que já tinha essa física aqui nessa época Moço, o cara demora uma hora pra mirar, velho Carrega, viado Nossa, tem que falar que é meia hora carregando, né? Ai, cacete Cê me deu tiro Nossa, que merda, mano Meia hora, aí, boa Nossa, me deixou a granada aqui Ô, e você não morre, velho A granada estoura no seu pé, você não morre Eu não sei porquê, mano É muito foda, mano É muito foda Cê tá ganhando, né? Foda pra caralho, velho Trinta segundos, meu querido Vai Nossa, mano Isso aqui é muito, muito, muito legal esse jogo, na moral Muito foda, meu Ah, eu não consigo, velho Me dá gastura Cadê você? Eu tô vendo que cê anda me vendo, parece Ô, cê tá me vendo, mano Ah, cê tá aí Ah, mas cê também, né? Cê tá com um rifle Que rifle, moço Cê é rifle, só não tem mira É... Não, fi Essa arma tem como pegar lá no chão Não sei, mas é rifle Mas sei que ficou boiando, meu querido Mas enfim, galera Ganhei Na outra que eu me play do 07 O Fred ganhou Mano, eu matei 12 e morri Não, você matou 11 Eu matei 11 e morri duas vezes O Fred matou eu duas vezes E eu contrário Morreu 11 Por mim Mano, foi muito legal Mitei pra caramba, não mitei? Pode deixar nos comentários Hashtag GutoMito Pode colocar aí que é verdade, mano E deixa aí seu jogo de PS2 também Que te marcou Porque talvez a gente traz aqui no canal Porque eu tô muito Muito, muito, muito Como é que eu posso dizer? É... Eu tô muito... Não sei Tô muito... Não, eu tô me sentindo muito bem Jogando jogos de PS2, certo? Então é isso Então é isso então, galera Gostou do vídeo? Clique aí embaixo pra você Pra ajudar Compartilhe o vídeo Pra ajudar na divulgação Canal do Fred Tá aqui embaixo Na descrição do vídeo Vai lá Visita lá o canal do Fred Já garanta sua inscrição já Então é nóis, galera Valeu Falou e... Fui Fui